Então vamos começar mais uma quarta-feira, aquele dia que você vê o Nen com cara de sono aí por madrugar Pra ter a atualização aí o quanto antes pra vocês E nesse vídeo a gente vai conferir a atualização, inclusive essa é a segunda vez que eu gravo Porque a primeira vez eu gravei e tava com o microfone desligado, anti-inferno Então algumas coisas aqui aconteceram diferente Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sangue Céu Então bora conferir a atualização de hoje Pra começar temos o Sagitário Next Dimension Era esse o nome dele mesmo, Sagitário Next Dimension E também o Alone, lembrando que o Alone a partir da próxima quarta-feira Se juntará a pool de vocações Então você dando tiro em qualquer outro banner O Alone poderá concorrer com os demais SS aí No 0,4% de chance de conseguir um SS por gema avançada, beleza? O Gestalt ele não será acrescentado, né? Pra alegria de muitos, menos um... Ruim aí pra gente tentar tirar até chegar aí o seu CR para salvar ele Então é isso, esse aí é o banner de hoje Lembrando que será disponível a partir de 10 da manhã Fechou? Teremos aí o acesso do jogo pra resgatar o Leão Divino Isso mesmo, ele vai vir de graça novamente pra gente Porém, a GT não foi tão amigável igual foi das outras vezes A gente vai falar quando chegar na aba evento dele Lançou também o seu CR, né? Então, ele já vai começar a aparecer no mercado Mas o evento de lançamento dele Não tivemos eventos de lançamento do Iori Divino Por enquanto, ele vai ser 100% Pay to Win Até lançar aí futuramente evento dele, beleza? Então, vai ser para poucos o Iori Divino Teremos também o novo Cosmo Borboleta Onirica, né? Eu nem sei pra quem que será interessante Desejo de Renascimento Que não apareceu aqui pra mim esse evento Temos a Roda da Fortuna Que não apareceu pra mim também Nós vamos desaparecer agora também Invasão de Dimensão É um evento que dá pra você pegar o Golem de Rocha Se você ainda não tem ele nessa conta É a oportunidade, beleza? E é isso Primeiro, nós vamos conferir aqui o Cosmo É um Cosmo Amarelo Então, Borboleta Onirica É esse daqui, ó Ele vai dar PV e Velocidade Com certeza, ele vai ser um dos melhores Cosmos Amarelo Porque pra Build Speed Nós temos aqui PV Temos Acerto de Status E temos Defesa Física Então, o mais genérico desses três É a Borboleta Onirica, né? Que dá PV E provavelmente, eu acredito que Desses três Deve ser o mais hypado aqui Do Lunar, né? Pra Build Speed Esse aqui também são os mais hypados Então vai ser um Cosmo muito bom aí Por enquanto, disponível apenas no mercado Falando em mercado Eu não vi nada tão interessante assim Além do... Esse evento aqui que não veio, né? Da Pedra da Recarnação aqui pra mim Até o momento Se sair, eu vou postar lá no canal Nem Lives, tá? Vou postar o evento do Gacha lá E também esse evento aqui Do... Do Benção da Recarnação E o Criano Cosmo, tá? Então não esquece de se inscrever lá no canal Nem Lives 2.0 Vou deixar no comentário fixado Também que, inclusive Vou deixar a live do Gestalt Eu trouxe o vídeo dele na segunda-feira Dois cortes Mas a live inteira Tá lá disponível pra vocês verem Caso vocês tenham interesse em ver Aí meus dueldos galácticos Do período da tarde inteiro Beleza? Então aproveita lá Você pode se inscrever E ver algumas lutas a mais Beleza? Então aqui temos o... Aiora Divino, né? Arrumadora Divina de Leão Só dá pra pegar por enquanto Assim Então todo mundo que for free to play Não terá acesso ao Aiora Divino Por enquanto Beleza? E é isso Lembrando que Se você for gastar dinheiro no jogo Não esqueça de conferir a loja VIP Que é a loja fora do jogo Que tem um site próprio da GT Fica sempre no primeiro parágrafo Aí nos vídeos Onde você comprando alguma coisa lá Ao invés da GT Dá uma comissão pra Play Store Ou pro iOS aí Vai dar uma comissão pra mim Beleza? Você chega lá Escolhe criador de conteúdo Nem E aí a GT Vai dar comissão pra mim também Nessa loja fora do jogo Beleza? Quem puder comprar lá Ficarei muito grato E se for interessante pra você também Outra atualização que teremos hoje É meio dia Loja estrela Finalmente teremos uma skin nova Quer dizer Essa aqui era nova também Mas é porque também foi por causa do bug, né? Teve aquele bug que ela ficou aqui Durante 5 horas E trocaram E aí colocaram ela na semana Na rotação seguinte Agora não Primeira vez vai aparecer o Minus Então quem nunca pegou A skin do Minus Page 1 Vai ter agora ela Free to play também Então meio dia Teremos aí A skin do Minus Muito top Inclusive É um controle Que está sendo muito utilizado Lá no servidor Chinesse Mais do que o Yoga Divino Inclusive, tá? Então tivemos 200 diamantes De atualização de atualização hoje E é isso Agora nós vamos conferir os eventos Mas antes Mas antes Não esqueça de deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição Tanto aqui quanto lá no NemLives Também E também No caso Esse que eu ia falar Ah, compartilhar o vídeo Para todo mundo aí Olha aí Confira os de atualização Olha o Nem aí Madrugou hoje Dormiu três horas Para trazer a atualização Para vocês Então esse aqui é o evento Que até hoje Não abriu um baú E nem veio o evento De baús De abrir três baús diários Para eu não completar esse evento Enfim E não está contando Os demais eventos Aqui para mim também Parabéns para mim Aqui é o evento Para pegar o rock de golem Ou golem de rocha Como ficou no BR Como é que faz? Aqui eu já Como eu estou gravando Regravando de novo Então eu já peguei Umas paradinhas aqui Então primeiro Você vai aqui Você vai pegar o grax Esse grax Se eu não me engano Ele é diário Tá? Você vai pegar Essas dez paradinhas aqui Estrela do destino E eu gastei Doze gemas avançadas Para pegar aqui Duas vezes Tá? Esse aqui eu acho Que não é diário Ok? O resto é somente Pay to win Depois que você pegar Isso daqui Você só vai aqui E lança o meteoro Igual eu fiz aqui Lancei o meteoro Peguei as recompensas Aí você vai pegar Um tanto de recompensas aqui Isso aqui foi o que Eu já peguei hoje Então beleza E aqui também temos Do servidor Só vai aí Ficou vermelhinho Quer dizer que você pode resgatar Tem uma bolotinha vermelha aqui Você pode resgatar Beleza? E aqui nessa terceira Quarta aba Quando você enterar 90 Só quando você enterar 100 Mentira Só quando você enterar 100 E você troca No fragmento de rocha Tá? E aí você pegando Duas vezes Você vai ter 45 Vezes 2 90 Você consegue pegar O golem de rocha E aí sim Você poderá Tirar ele Nas gemas avançadas Tá certo? Inclusive Vou deixar o vídeo Nos cards Da minha review Do golem de rocha Também E eu estou aguardando Eu vou deixar ele Bem upado Pra trazer Um vídeo De gameplay dele Aí pra vocês Como eu já tenho Ele aqui Eu não vou comprar nada Eu vou juntar Eu tava querendo liberar As outras abas Aqui da loja Eu não sei como Que libera as outras Abas da loja Mas é porque Tem umas aqui Que tem upskill Já teve upskill Do Iori divino Aqui também Não sei quais mais Upskill que teve Então eu vou juntar Tá? Fica aí Essa dica aí Pra você Esse é um evento Que é a terceira vez Que ele aparece Então não é um evento Recorrente Não é um evento mensal Talvez possa se tornar Não sei Mas pelo menos O item ainda Tá juntado Porque a última vez Eu tive aí Eu comecei hoje Com uns 40 aqui E O que que acontece? Foi Dos eventos Anteriores Então eu vou começar A estratégia do juntar Sem nada tão interessante Que eu quero O buquê é interessante Mas eu consegui Esse buquê De outras formas Beleza? Temos aqui O evento da máquina gástica Que eu vou deixar Lá no Nen Lives Eu abrindo 300 aqui Eu não sei Se eu vou conseguir Abrir 300 Porque aqui Tá bloqueado Mas eu vou falar Um pouquinho mais Desse evento Ao abrir ele também Temos a roda de fortuna Apareceu aqui Pra mim Então vamos gastar Aqui as minhas Três gratuitas A primeira Que é de graça A segunda Que é 20 diamantes E a terceira Que é 50 diamantes A baú de amizade Cara Minhas amizades Tá full Cara Pelo menos Veio 3 gemas Temporária Então já agilizou Já que eu Gasto 60 gemas Diária Ó Semanais Ó Temos aqui também O evento Do Aioria Então come Muito cuidado Pra não perder O seu Aioria divino Você só terá Acesso a ele Caso você logue 7 dias Ficou um dia Sem logar Ficou um dia Sem internet Não deu pra pedir Ninguém pra acessar Sua conta Tchau Perdeu o Aioria divino Se você não tem ele Se você já tem ele De boas Tá Aqui Tá interessante Ele vai dar Dois upskills Pro Aioria O meu tá 1,3,4,5 Vai ficar 1,4,4,5 Porque eu tenho Três upskills dele Eu comprei De volume de habilidade Ah Mais um Pra eu parar De comprar Que bom Agora que tem SS né Então No caso aqui É isso Pra quem já tem O Aioria divino Vai ter dois upskills Pra quem não tem O Aioria divino Vai desbloqueá-lo Na conta E ainda ter Um upskill Embora não Vê o evento De lançamento Do CR dele Pelo menos Vai ajudar Bastante Com duas cópias Dele Aí na conta Então Por esse lado É Foi bola dentro Da GT Dando um upskill De graça Pra gente Feito win Pra pegar Um volume De habilidade Gestalt Ou Aloni Como assim Gestalt Aloni vale por dois Continuando aqui No importa De gem Não tem nada Tão interessante Igual ao livro azul Esse pacote aqui Que por enquanto Tem o morfeu Vai sair da rotação Na próxima atualização Desse pacote Chirui divino Até hoje Ah Chirui divino é top É top Mas Tem séculos Aqui Trocar aqui O coraçãozinho roxo Aqui também Vale a pena trocar Se você não tiver Algum desses cinco Personagens Lembrando que Esse aqui é o Wiki do anime Não o Wiki do mangá Que é o Wiki laranja Como eu vou dar Quarenta diárias Eu troquei E eu tô colocando Isso daqui Também Porque Temos aí O IP Nos ir preparar Para o próximo CR Em setembro Que deve chegar É aqui Invocações diárias Disponível a partir De dez da manhã Lembrando Aqui também É Peitinho Esse evento Esse aqui Também É missões extras E acabou Isso aí Foram todas As atualizações De hoje Então galera Esse aí foi a atualização Não está tão ruim Né Pelo Pelo evento Eu não sei se Esse aqui Tá rolando Esse evento Aqui galera Cara Faz esse evento Aqui também Ó Pra você pegar Aí suas gemas Gemas temporárias Mais fragmentos Também Tava desde segunda Mas esqueci De falar Que eu só fui ver Isso aí A noite Eu só tava fazendo Isso aqui A noite Eu faço uma revisada Aí em todos os eventos A noite O que eu fiz Ou não E aí eu lembrei disso Então se você não fez Faz isso daqui E vai acabar Inclusive hoje Então dá pra você pegar Pelo menos duas geminhas Aí dependendo Do seu rank No meu rank Diamante Eu consigo pegar Quatro geminhas Aqui Beleza Por dia Mais dois fragmentos Então não esqueça Desse campeonato de cavaleiros Pra fazer também Tem hora que demora lugar Tem hora que demora lugar Mais vida segue Então é isso Vou ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Para mais vídeos Estão ligados Vai ter alguma chegada Nos cargos Como o do rock de golem Vai ter esses aí Na tela Que vai aparecer No final do vídeo E último recado É que talvez hoje O vídeo saia aí Por volta de oito da noite O segundo vídeo Da diária Aqui do Nen Que são dois vídeos diários Porque talvez hoje lance O card de escorpião E se lançar o card de escorpião Vou testar ele em tiquinho E trazer as minhas primeiras impressões De gameplay com ele E ver se teve alguma alteração também Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Aguardo vocês Hoje à noite Ou lá no NenLives Fazendo alguma live Talvez hoje faça live De Edelwing lá Mas eu devo postar aí O vídeo Caso lance O evento Da bênção da recarnação Aquele negócio lá Que não apareceu pra mim Eu vou postar lá E o do Gatio também Talvez eu poste lá Não sei Tá bom? Então é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho